E a primavera mal começou, mas as temperaturas já parecem aquelas de verão extremo e vão voltar a castigar boa parte dos brasileiros. A previsão é de que uma oitava onda de calor do ano comece já esta semana e Goiás deve ser um dos estados mais afetados. É por isso que nós vamos agora até Goiânia para falar com a repórter Manuela Queiroz. Manuela, muito bom dia. Você aí já está muito quente por aí a essa hora da manhã? Oi Mariana, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito quente. Mariana, vocês estão vendo esse vento aqui mexendo o cabelo todo? Não se iludam. Dá a impressão de que tem um secador ligado aqui em volta da gente. Mas não é só aqui no estado de Goiás que a situação deve ficar complicada não, viu? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para os próximos dias é de temperaturas altíssimas em várias partes do país, passando inclusive dos 40 graus. Quais serão as regiões mais afetadas? Interior de São Paulo, oeste de Minas Gerais, sul do Mato Grosso e claro aqui Goiás que nunca fica fora dessa onda de calor, né? Além disso, Mariana, Edu, o que piora toda essa situação é a qualidade do ar que fica muito ruim. Por causa da baixa umidade relativa do ar, da fumaça provocada pelas queimadas que a gente acabou de ver aí também na reportagem, fica difícil para respirar. É aquela história de que a saúde que lute, né? Então todo mundo tem que se preparar, viu? A temperatura deve voltar a ficar um pouco amena depois da segunda quinzena de outubro, que é quando vem a chuva. Até lá, ficamos nesse calor todo, Mariana e Edu.